Peru assado, confere. Você tem certeza de que sua mãe deixa você ficar aqui pro feriado? Ah, sim. Eu contei pra ela o quanto eu estava ansiosa pra viver meu primeiro banquete de gratidão em Maçanópolis. Uma pequena e deliciosa comemoração. Tia Praline, a gente tem alguma cadeira extra pro jantar? De quantas cadeiras estamos falando, amor? Oh, só as minhas amigas e a família todinha delas. Peraí, você convidou toda a família delas, moranguinho? Eu quero todo mundo lá. Mi família és tu família. Talvez. Não tem espaço suficiente, não tem tempo suficiente, não tem comida o suficiente. Vai ser impossível. Peraí, você falou impossível? Falei. Não tem como a gente conseguir. Eu só vou mandar uma mensagem, falar que cometi um erro que arruinei. Cê sabe, a diversão. Impossível é tudo que as mulheres da família adoram. Impossível é minha praia. Fazemos o nosso melhor. Se der errado, ajustamos. Se tá difícil, não se estresse. Quando damos o melhor da gente. Se seu mundo está indo mal, nós vamos dar um jeito e vai voltar ao normal. Se a vida derrubar, 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 se levante. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta. Vamos dar um jeito e voltar a tudo ao normal. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta. Está parecendo impossível, confie em mim que vai rolar. Nós duas juntas somos fortes, saia da frente. Nós somos as número um, aqui problema é diversão. Ninguém notou, mas está feito, está resolvido. Não pense que você não vai conseguir. Nós não desistimos, você é muito poderosa. Se seu mundo está indo mal, e vai voltar ao normal, e vai voltar ao normal. Chegando e assando, na dúvida você finge. Nossa amizade eterna, nossa união prospera. Se a vida derrubar, derrubar, se levante. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta. Vamos dar um jeito e voltar a tudo ao normal. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta. Derrubar, derrubar, se levante. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta. Vamos dar um jeito e voltar a tudo ao normal. Se a vida derrubar, derrubar, então levanta Então levanta Uau, nós somos mesmo? Incríveis, fabulosas, extremamente eficientes, é É a gente mesmo Sem falar sortudas Quê que cê, Jesse? O que a gente vai fazer? Morango, não vai deixar a gente entrar? Então, é o banquete de gratidão E eu convidei por acidente toda a família das minhas melhores amigas Mas estava tudo bem, porque a tia Pralinei e eu resolvemos Mas essa colher da sorte causou uma reação em cadeia que destruiu o apartamento E minhas amigas e suas famílias estão lá do lado de fora e tudo acabado Você não é a colher da sorte Você é má Morango Então tá, eu vou Oi, beleza, pessoal E aí? E aí? Viemos pro banquete Tá tudo bem aí dentro? Segura aí Ah, Laranjinha, a sua amiga tá legal? Ah, eu não sei muito bem A gente consegue me dar dois minutos de frita desse... Ah! É, ela sortou Chifão macio Um dos pais da Lima Eu soube que você tem uns sabores interessantes naquele seu carro de sorvete fabuloso Sabores esquisitos não fazem sentido Mãe, rosquinha completa tá fazendo de novo Faz ele parar A Amora Linda acabou de... ficar... brava? Ah, qual? É... É o que eu sempre digo para minha pequenina Lemon Zeste Sempre tem um jeito positivo de expressar os seus sentimentos O pai da gotinha fala de sentimentos? Uh... Lemon Zeste O quê? Até parece que não passa vergonha com a sua família Moranguinho, abre a porta Tá ficando estranho aqui fora Tá ficando estranho aqui dentro também A gente tem um maçarico E aí? Morango Desembucha Desembuchar? Como? Como assim, desembuchar? Desembuchar o quê? Minha colher destruiu a pé, acabou com a comida E eu acho que a pressão destruiu minha tia E é tudo minha culpa que o banquete tá arruinado Por que todo mundo tá rindo? Essas datas nunca saem do jeito que esperamos Posso contar várias histórias? Meu doce, você se lembra quando a Lima quis ficar acordada E dormiu dentro do purê de batatas Ela acordou com um bigode de batata Esse tipo de situação é bom pra construir caráter A lição que temos que tirar é... Lições mais tarde, amor, eu tô com fome Mostra o que a gente pode fazer Caramba, eu me lembrar A gente tem que ajudar 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 Não acredito que tentou esconder tudo. Somos uma família. Resolvemos nossos problemas juntos. Não acredito que tudo deu certo. Eu sabia que daria. Aham. O quê? Colher da sorte. Se não fosse pela colher da sorte, nada disso teria acontecido. E isso não é perfeito. É. Até que é perfeito mesmo. Desculpa duvidar de você. Esse é de smoothie mais cremoso. Smoothie mais proteico. Smoothie mais fresquinho e frutado. Todo mundo veio esvaziar meu carrinho rapidinho. Uau, Laranja. Você ganhou muitos prêmios. Mas não todos eles. Ganhei todos os prêmios do concurso do smoothie esplendidamente delicioso, exceto um. Smoothie mais criativo. Hã? Como assim? Eu gosto de estruturas, regras, objetivos. Criatividade é só inventar coisas. Como é que eu vou vencer nisso? Por que você está me olhando desse jeito, hein? A Laranjinha precisa de um curso rápido de criatividade. Sabe? Se ao menos conhecêssemos a fruta perfeita para ajudar ela... Piscadinha. Tem certeza disso, morango? A Mora Linda é a fruta mais criativa que conhecemos. Ela pode super te ensinar. Né, Mora Linda? A primeira regra da criatividade é... Não há regras! Dá uma chance pra ela. É, dá uma chance a ela. Estamos falando de quem, hein? Conheça a fruta. Sinta a fruta. Prove a fruta. Seja a fruta. Essas coisas não fazem sentido! Isso até que é bonito. Você está entendendo. Você despertou mesmo o lado criativo da Laranjinha? A artista interna da Laranja sempre cantou. Eu só aumentei o volume. Você aumentou muito o volume? Frutas, parem os liquidificadores. Muito bom! Bom trabalho, Laranja. Hum, aquele é o meu! O que você acha? Essa cara é de... Uau, nossa, que criativo! Pois é... Oh, para de suco de meia! Talvez... Está tudo bem, Laranja. Muitos artistas não têm o respeito que merecem ainda em vida. Antes de declarar o vencedor, temos um anúncio. Os juízes decidiram criar uma categoria totalmente nova para uma das inscrições mais únicas desse ano. Então, o prêmio incrível de Pior Smoothie vai para... A querida Laranjinha! Pior Smoothie? Criado só para mim? Isso é muito melhor e mais criativo! Minha própria categoria! Quem é a melhor em ser a pior? Essa bruta aqui! Bate aqui! Bate aqui! Bate aqui! Eu acho que isso aqui é criatividade. Não se trata de ser a melhor. Mas eu sou a melhor em ser a pior! Se trata de ser você. Exatamente! A arte é uma jornada. É, embarca nessa. Apresento a minha super famosa torta de chocolate hortelã! Só preciso pegar um pouco de hortelã lá em cima. Como isso aconteceu? É, essa hortelã cresce rápido. Se não cuidar dela direito, ela pode cobrir tudo que estiver no caminho. Posso dar um jeito nisso? Passinho, passinho. Como? Tesoura de poda? É tipo isso aí. Com o raio ignio, 500! Vou pegar ele! Já viram a Gotinha usar essa coisa? Peraí, Gotinha! Deixa eu te ajudar! Então, não acho que isso vai acabar bem. Tem maneiras menos destrutivas de lidar com uma planta que cresceu demais. O Clint jamais irá se perdoar se algo acontecer com seus amigos. Clint? Quem é Clint? Esse ramo! Você sabe que eu falo plantês. Acho que falo por todas as plantas quando digo que... plantas não falam. De acordo com o último guia de jardinagem do Fazendeiro Figg, a primeira coisa que precisamos fazer é podar os ramos. Espera! Não pode cortar os ramos dela agora! O Clint está jogando pedra, papel e tesoura. Boa jogada! Outra vitória para o Clint! Tá, Jared, eu sei que um pedaço de papel não vence uma pedra na vida real. Esse cara... O Fazendeiro Figg diz que borrifar uma solução de sal, sabão e vinagre controla o crescimento indesejado. Clint, velho amigo, estou aqui pra tudo. Fale com minha amiga que eu ajudo. Uau, o Clint não está legal. Sopa com vinagre cheira muito, muito mal. O Clint disse que eu devia fazer uma turnê. Que gracinha. Nunca vamos conseguir se a Amora continuar recusando todas as ideias. E que tal perguntar o que ela acha? Ela acha que fala plantas. A gente não precisa sempre concordar com nossas amigas. Só temos que ouvi-las. Não se preocupa, Clint. Eu estou pensando numa coisa. Amora, o que acha que devemos fazer? Isso não é sobre mim. Vamos perguntar para o Clint. Só para você saber, o Fazendeiro Figg diz que se cavarmos as raízes, podemos... Colocar ele em um vaso. Você concordou com o Fazendeiro Figg? Não. O Clint concordou com o Fazendeiro Figg. Ele também falou que prefere que você cave lima-limão. Ele confia em você. Você é inteligente. Valeu pelas folhas, Clint. Tchau, Clint. Eu ainda não acredito que plantas podem falar. Mas foi muito gentil falar que sou inteligente. Obrigada, Clint. E está pronto. Podem pegar. Obrigada, moranguinho. Beleza. É hora do raio-ígnio. Na verdade, a Amora e a Lima-limão trabalharam juntas para cuidar da hortelã. Mas eu guardei torta para vocês. Vamos nessa. Laranjinha, joga. Não, era para vocês comerem ela. Adoro o cheiro de torta queimada pela manhã. Alguém aí mais quer? Anda! Que bom que estamos aqui no Museu Cominho Tomilho de Arte Moderna. Vamos ver como nossos confeiteiros se saíram. Eu amo petisco na cidade. A Kiki Lima anda por toda a grande maçã procurando os melhores confeiteiros. Poderia existir um programa mais perfeito para mim? Com estes cupcakes, os competidores mostraram hoje que um grande confeiteiro também tem que ser um grande artista. Isso, exatamente! Ai, você me entende tão bem, Kiki. E aí, você tem tudo para ser a melhor fruta confeiteira? Oh, eu tenho. Então eu mal posso esperar para ir até o seu bairro e provar um petisco na cidade. Olá, tem alguma confeiteira aqui? Tem sim, Kiki Lima. Com certeza tem. Atrás de você, na verdade. Kiki Lima, eu não estou acreditando que você está aqui. Eu amo assim, eu amo assim. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sempre escuto isso. Oi, eu estou correndo para a próxima filmagem, mas preciso comer alguma coisa. O que você tem aí? Tá bom, tá bom. Eu consigo. Posso fazer isso. Não pira, é só respirar fundo. Hoje temos biscoito e champanhe. A vovó Geleia me ensinou a fazer... Ai, adoro biscoito e champanhe, mas queria saber se você pode colocar suco de lima orgânico espremido na mão. Sabe o que eu adoro? Um toque de café da Costa Rica, onde cantam para os grãos. Eles têm um tcham mais, sabe? E também, você pode pôr um pouco de queijo mascarpone. Tudo bem se não der, mas se der vai ser muito legal. Eu preciso de alguns ingredientes. Vai demorar só a... Tenho dois minutos e trinta e seis segundos. O Pudim, cuida de tudo. Laranjinha, me diz que você tem lima, por favor. Não, só limão está em ti hoje. Pode transformar em suco? Mas é claro. Espremido a mão. Por favor. Você é melhor, te devo um bolo. Às vezes, é melhor nem perguntar. Gocinha, lima, limão, vocês têm... Café de Costa Rica, que ouviu uma cantoria? Por que eu cantaria para os grãos de café? Não tenho tempo para perguntas malucas. É sério, quem canta para o café? Todo mundo sabe que você deve ler para eles. Ele foi o melhor grão. Ele foi o pior dos grãos. Sem tempo! Gocinha, café! Huck, música! As melhores coisas da vida... Tá maravilhoso! Obrigada, pessoal! Isso foi estranho, né? Amor, linda! Não diga! O universo já disse tudo. O sorvete de mascarpone está pronto. Mas como você... Você tem que ir. Fico te devendo uns cookies. Colher da sorte, não me deixa na mão, hein? Tirame-su desconstruído? Ai, que delícia! Tá perfeito! Que garotinha extraordinária, né? Vou me lembrar disso. Tchau! Você ouviu isso, Pudim? Ela vai se lembrar disso! A gente conseguiu! Agora podemos relaxar e aproveitar o brilho deste momento fantástico. Não tá esquecendo alguma coisa? Tortas! Tá esquecendo das tortas. Ah, faça depois das sobremesas de agradecimento. Não, 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 não posso estar doente. Eu não tenho tempo. Eu preciso de 500 cupcakes para a grande feira anual da pré-escola, torta, doce, assados e prontos até às 17 horas de hoje. Desculpa. Uau, você tá péssima. Você devia ir descansar. Não dá! Ah, preciso terminar esses cupcakes. É pras crianças. E se a gente ajudar a assar? Toda fruta precisa de outras frutas às vezes, morango. Ai, eu não sei se vai ser bom. Hã? 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 Ai... Então, beleza. Laranja, você vai pesar os ingredientes secos aqui, lima, você fica aqui e mistura os ingredientes molhados, depois passa para a bola. Nossa, você capturou mesmo a minha aura nesse desenho? É... Relaxa, a gente consegue. Tá tudo bem. Eu agora vou descansar no clubinho. Me avisem se precisarem de qualquer coisa. E não esqueçam, o ovo extra grande é melhor do que um ovo grande normal. Muito bem, meninas. Vamos deixar nossa doce, mas facilmente estressada, amiga, orgulhosa. Vamos nessa! É como olhar num espelho. Amora linda! Se concentra! Você ouviu isso? Ela disse meu nome. Se eu usar as melhores técnicas de cada livro, vou fazer cupcakes perfeitos. A manteiga deve estar gelada, entendi. Espera, esse disco em temperatura ambiente é melhor. Qual eu uso? Uaaaaaah! Ueeeeeeey! Ah! Sem receitas. Sem regras. Só eu e o ovo, Sharon. Que vibração! Cinco xícaras de açúcar? Nada saudável. Que tal nenhuma xícara de açúcar? E alguns vegetais em pó vão adicionar nutrientes. Que saudável! Obrigada, Pudim, mas eu não tô cansada. Então... Ih, chatice. É isso. Nunca saiu de casa sem o meu decorador super da hora 3.000. Eu tô me sentindo muito melhor, Pudim. Quer saber? É tão bom ter amigas que podem apoiar a gente e nos manter calmas, bem tranquilas, nos manter... Soltando! O que vocês fizeram? Eu chamo de... A insustentável cobertura do ser. Ai! Eu nunca passei da manteiga. Ai, não. Eu tenho que empregar 500 cupcakes... Agora! E não tem nada pronto! Desculpa, morango. Nós tentamos, mas não sabemos assar como você. Mas como é que isso aconteceu? Cada uma fez tudo totalmente diferente. Vocês fizeram o que queriam, sem nenhum tipo de... Peraí. É isso! Vocês são geniais! A gente é? Ela ainda tá alucinando. Que legal! Minha barraca de monte, seu cupcake é um sucesso. E, sinceramente, eu nunca teria pensado nisso se vocês não tivessem pisado... Tonto na bola. Obrigada por serem péssimas confeiteiras. E por me ajudarem quando eu preciso. Sem problema! Gorda, não! Eu fiz de propósito. Mais um ótimo dia! Amo nosso trabalho! Tô animada! Quem mais tá animada? Uh, eu tô acabada! Na hora de fechar, eu não tenho mais nenhuma energia, sabe? Tá precisando de energia? Peça esta fruta! Você, eu, amanhã de manhã. Isso vai ser épico! Eu... tenho escolha? Não! Pra isso que servem os amigos. Te vejo amanhã cedinho. Hã? Com o que foi que eu concordei? Eu quero ser a melhor que eu puder. E agora posso ajudar a morango a ser a melhor que ela puder. Pra que servem as melhores amigas? Cadê a manteiga e o croissant? Bom dia, morango! São quatro da manhã, ou seja, é... Hora de dormir mais quatro horas. Agora vamos, vamos, vamos! Se veste e começa a se mexer! Isso foi um erro! Eu devia ter... O que é isso tudo? Hora de treinar! Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu falei que tô exausta e a sua solução é mais exaustão? Engraçada, vamos! Isso! Eu não tô legal! Ai! Moranguinho? Ah! Eu desisto. Eu ainda não tenho energia. Já faz o quê? Dias? Semanas? Vinte minutos. O quê? Laranja, obrigada pela oferta, mas exercícios são claramente a sua praia. E acho que nós duas concordamos que com toda certeza não são a minha praia. Ai! Eu não entendo. Amigos devem fazer as coisas que gostam juntos, mas ela detesta treinar e eu adoro! Eu amo os treinos do mesmo jeito que ela ama a confeitaria. Laranja? Por quê? Vamos lá! Eu te entendo. Confia em mim? E eu tenho escolha? O que é isso tudo? Você vai ver! Treinar não é a sua praia, mas é importante se exercitar. E já que a sua praia é confeitaria, vamos te deixar mais forte fazendo o que você faz melhor. Vai! Mais um! De novo! Com força! Você consegue! E aí? Ah, ah, oh, ah, 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 ah! Ah, 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 ah Ela vai acabar se acalmando. Isso, beleza. Alguém me dá um bloco de anotações. Vamos fazer uma lista de exercícios pra cada fruta da fábrica de frutas. Isso vai ser épico! Exercícios! Tudo está saindo plantástico na fábrica de frutas. Nosso amigo Hulk está se encaixando e até pão pudim está de boa. Não venha medo, deixa eu ver. Isso. Sinta a casca de banana. Ele é rico, brilho demais. Você, a música. Já chega disso. O que tem um pouco de música? O problema é que é muita música. Em toda parte. Eu não consigo fugir. Só fica no seu... Você não tem carro. Não. Eu vou aonde a música me leva. Acontece que todos os vendedores da fábrica precisam de um carro. Sem carro, sem você. Você ainda é de lado triste, se não tem carro. O Brad Pudim tem razão. Quem trabalha aqui precisa de um carro. É isso? Hulk pode trabalhar num dos nossos carros. Assim, todo mundo ganha. O Hulk pode ficar. Nós ganhamos ajuda. Três explosões azuis, dois mini verdes, um laranja deluxe. Entendeu, Hulk? Vamos ver como se sai anotando pedidos. Quero um jato grande de mix de lima e limão. Com calda extra e metade gelo. Quer um pequeno? Grande. Calda extra? Metade de calda. Metade fruta. Metade gelo. Ai, tá. Ah, tá, tá. É calda extra. Não! Não! Que tal ajudar a gotinha de limão? Chave inglesa. Ah! Não, não, não. De onde é que veio esse frango? Nos inspire com novos sabores criativos. Agora feche os olhos. O que você vê? Eu vejo... baunilha. É... Mais alguma coisa? Sorvete de baunilha. Talvez alguma coisa mais desafiadora. Sorvete de baunilha... Numa casquinha. Bum! Que impressionante. Sua energia é simples. Devia compartilhar com o mundo. Só não aqui. Tá legal. Vamos ver como se sai assando os pedidos. O forno aquece bem rápido. Então... Sempre use as luvas de forno e... Eu guardo as luvas bem... Rock, o que tá acontecendo? Nada. Que bom que a música é minha paixão. Porque eu não sei fazer mais nada. Eu sinto muito mesmo, Huck. Não chore, minha canção não acaba. Porque tenho amigos que são vocês. Que amam minha arte com ou sem cartão. É isso! Em vez de o Huck trabalhar nos nossos carros... Temos que ajudá-lo a conseguir o dele. O carro de fruta o quê do grande Huck! Vocês fizeram isso por mim? Uau! Ei! O que ainda tá aqui? Eu já falei. Sem carro. Sem saída. E não tem nada nesse mundo que possa mudar... Olha só, Brad. As meninas fizeram o meu próprio carro musical de fruta o quê. Fruta o quê? Frutinhas tão contrário. Mexa isso, asse aquilo. Desculpe se eu invento isso. Você vai me expulsar daqui! Essa pode ser a melhor receita de cupcake da história do universo. Só falta um ingrediente super especial. Não é colher da sorte? Você tem razão, moranguinho. E esse ingrediente é... Pudim! Eu sonhei com a melhor receita de cupcake de todas. Ela tem um ingrediente perfeito. E ele era... Ele era, era, é, ele era... Peraí, eu sei, era... Caramba, eu não lembro o que era! Por que não lembro o que era? Anda, morango, não pode ser tão difícil. Pensa, pensa. Morango, você tá legal? Não! Eu inventei a receita de cupcake dos meus sonhos. Dos meus sonhos. Mas não consigo lembrar o último ingrediente. Eu tenho uma solução. Meu agarrador de sonhos, três mil. Essa belezinha usa ondas cósmicas pra absorver todos os seus pensamentos noturnos. Que legal! Ainda é a versão beta. Isso é exatamente como as incríveis aventuras da Esmaga Tangerina número 37. Esmaga Tangerina foi presa num sonho por seu arqui-inimigo, manga noturna. E não conseguia lembrar de como fugir. Igual a mim. Como ela se lembrou? A parceira dela, a Garota Goiaba, tem um cinto de utilidades que tira elas de qualquer geleia. Nossa, um cinto de utilidades não vai ajudar com essa geleia mental. Ai! Ai! Gotinha! Eu não tô usando capacete. Por que eu tô levando choque? Ah, será que é bug? Ou um recurso? Um mistério pede muita habilidade de investigação. A inspetora Banoff Holmes consegue sempre refazer os passos. Me diga, o que você fez ontem? Olha, eu não fiz nada fora do comum. Eu acordei, limpei meu quarto. Depois tomei café da manhã. Acho que foi torrada com geleia. Ai! Bota! Ah, isso é mais forte do que eu pensei. O que mais você fez? Que receita complicada! É, foi um dia comum. Hum, eu posso te ajudar. Pode, é? É claro, vem comigo. Pra lembrar do seu sonho, precisa dormir. Pra dormir, precisa estar zen. Pra estar zen, precisa de... Meditação. Moranguinho? O que você tá fazendo? Vendo se algum ingrediente desperta lembranças. Chocolate, manteiga de amenoim, geleia... Au! Agarrador de sonho tá mais pra criador de choque. Criador de choque, é? Você, por acaso, tem a patente disso? Minhas amigas tentaram, mas não ajudaram. É sério, não ajudaram. Se a minha colher da sorte pudesse falar, aí... Meu santo bolinho! Se eu levar mais um... Espera um pouco. Não vai ajudar com essa geleia mental... Au! Geleia! Au! Geleia! Au! Geleia! Você tem razão, amor. E esse ingrediente é... Geleia! Au! Esse é o ingrediente. O choque vem de G-E-L-E-I-A. Isso! A máquina da gotinha funcionou! Enfim, minhas amigas ajudaram. É, elas vão ser as primeiras a provar a receita dos meus sonhos. Au! Prontinho! Experimentem. Vocês vão amar. E aí? O que acharam? É isso que eu chamo de assar e acontecer. Muito bem, moranguinho. É dia da faxina de primavera! O dia das frutas organizadas, precisas, que adoram fazer listas. Tudo bem, pessoal. Não vai ser nada fácil. Mas eu tenho a estratégia da vitória. Suas tarefas. Não é tão ruim. Oh, oh, oh! Antes do fim do dia, a fábrica de frutas vai brilhar. E quando terminarmos, eu tenho uma surpresa enorme pra vocês. Surpresa? Ela gosta mesmo de faxina, hein? Pois é. Eu vou esfregar o álcool limão! Uhul! Olha, limpeza é importante. E quem não adora surpresas? Uou! Você é legal! Isso não é legal. A gente nunca vai terminar! Não temam, pessoal. Com meus sonhos de limpeza 3.000, vamos curtir aquela surpresa rapidinho. Oh, não. A gente não vai terminar hoje. Acho que a Lima vai ficar decepcionada se esse lugar não ficar incrível. E depois, não vai ter surpresa. Ai, se a gente ao menos tivesse uma sala abandonada que ninguém usa pra largar tudo lá e limpar depois. Ai, a fábrica de frutas estaria limpa, a Lima ficaria feliz e a gente ia ganhar a surpresa. Por que tá todo mundo olhando pra mim? Tão vendo a minha aura? De que cor ela é? Podemos deixar tudo aqui, no antigo escritório do J. Quincy Cupcake. Ah, não sei não. Ainda vamos fazer o que a Lima quer. Só que é mais tarde. Oh, o fantasma do J. Quincy diz que esse plano parece delicioso. Ele disse isso? Não é melhor começar a trazer as coisas? Ah... Uau! Vocês são melhores faxineiros do que eu pensei. Prontas pra surpresa? Venham comigo. É... Lima, aonde vamos? Essa vai ser a melhor surpresa de todas! Não! Espera! Não! O quê? É assim que vocês fazem faxina? Brad e Pudim falou que se limpássemos o escritório do J. Quincy, podíamos usá-lo como nosso próprio lugar especial pra ficar. Surpresa. Mas acho que vocês encontraram outra utilidade pra ele. Espera, Lima! Ai, eu tô péssima. O que a gente faz? O que devíamos ter feito desde o início. Vamos, frutas! Mais! 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 A gente sabe que pisou na bola E nos sentimos mal por estragar sua surpresa Então, pra nos desculparmos, nós temos uma surpresa pra você Abra os olhos Pelo, santo, chiclete Bem-vindo ao nosso novo clubinho das melhores amigas Sentimos muito Isso é incrível, são as melhores desculpas de todas, eu adorei Peraí, onde foi que vocês colocaram tudo? Ah, é Uh, ainda sou boa nisso Rocambole, não! Aqui, garoto! É, e aí, amiguinho Acho que essa edição das incríveis aventuras da tangerina demolidora é sua e não do rocambole, né? É a nova brincadeira dele Pegar as minhas coisas pra eu seguir ele Eu não tô gostando O que vocês estão fazendo? É, a Pudim tá me ajudando a treinar jogando massa na minha cabeça quando eu não tô olhando Vocês, frutas caipiras, fazem umas coisas estranhas com seus bichinhos O que é essa colher da sorte? Ela vem sendo passada pra todos os confeiteiros da família até chegar em mim O morango soberano não seria tão bem sucedido sem ela Você não acredita nisso, acredita? Por que não acreditaria? Moranguinho, frutas como a gente tem sucesso porque trabalha duro E não por causa de uma colher velha e bobinha O que tem de bobo em acreditar que uma colher é mágica e dá sorte que quer o seu melhor e te ama por quem você é? É sério isso? Escuta, moranguinho Minha colher! Eu preciso dela! Bacambole! Não! Vamos pegar a sua colher normal que não dá sorte de volta Você não sabe se ela não dá sorte Eu já entendi O que eu faço aqui A minha sorte ajudou Não me previno Sigo o destino Tenho meus sonhos, vou com tudo Não penso assim Por isso eu não curti Trabalho duro é o que aprendi Sorte não é plano Destino não tá dando Meus sonhos acontecem do melhor de mim Temos mais de uma maneira pra fazer o que a gente quer Temos mais, mais de uma maneira Temos mais de uma maneira pros sonhos, pra isso tudo Temos mais, mais de uma maneira Somos campeões, melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Somos campeões, melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Eu e você Eu e você Nós somos uma Mas nós fazemos diferente Está ok? Estamos muito bem Está funcionando por aqui Somos iguais e a gente sabe Muita sintonia até os que não acabe E não precisamos estar lado a lado Porque nós somos verdadeiras demais Temos mais de uma maneira pra fazer o que a gente quer Temos mais, mais de uma maneira Temos mais de uma maneira pros sonhos, pra isso tudo Temos mais, mais de uma maneira Somos campeões, melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Somos campeões, melhorando o nosso dia Não importa o que pensamos, tem mais de uma maneira Tem mais de uma maneira pros sonhos e isso tudo Minha colher! Por que ela nos trouxe até aqui? Não foi a colher, foi o rocambole! Moranguinho, sou a Kiki Lima do Petisco na Cidade Eu sei! É você! Você se lembra de mim? Com certeza! A Prutinha Batalhadora Incrível na fábrica de frutas Isso, Batalhadora, exatamente! Olha, eu tava pensando em onde gravar o nosso próximo episódio Que tal na fábrica de frutas? Sim, desculpa, sim, nossa! Seria incrível! Ai, eu também acho! Preciso ir, te vejo depois! Tchau, eu te amo! Que sorte eu ter te encontrado! Ah, com certeza foi... Sorte... Foi só uma coincidência! Com licença, estamos procurando figurantes Para o novo filme da Tangerina Demolidora Alguma de vocês é fã da Tangerina Demolidora? Eu adoro a Tangerina Demolidora! O que tava dizendo? Não acredito! Uma escultura minha de sorvete e filhotes caindo de paraquedas do céu Oh, e a Kiki Lima precisa estar lá! E... É isso que eu quero pro meu franco aniversário extraordinário! Entenderam? Ah, adoro que sim! Parece incrível! Muito obrigada! Eu tava preocupada que a comemoração desse ano não atendesse as minhas expectativas Mas com amigos como vocês Eu sei que vai ser o melhor aniversário de todos! Uhul! Você anotou o que ela falou? O que que é isso? É o rabisco de você e a caixinha usando coroas Enquanto eu fico sozinho ali no canto? Então, nós vamos falar sobre esse desenho mais tarde Mas agora, o que vamos fazer pro aniversário dela? Cupcakes, velas e cartões? Não dá pra reclamar dos clássicos Mãe! Pai! Eu sei que estão preocupados, já que não vão estar aqui pro meu aniversário Mas os meus amigos estão cuidando de tudo! Vai ser fantástico! Aqui é a caixinha Caixinha de framboesa Me liguem quando escutarem, tchau! O quê? Aniversários são especiais! Eu não desejaria um aniversário ruim nem pra minha pior inimiga! E... Bem, essa é a caixinha Peraí! Você quer fazer pra caixinha de framboesa A melhor festa de aniversário do mundo? Isso! A caixinha não faria isso por você! Ela não faria isso por ninguém! Eu sei que a caixinha e eu não somos exatamente amigas Mas todo mundo merece ter um grande aniversário! Quem não gosta de aniversários? Você tem o bolo! Tem aquela coisa estranha de assoprar que faz barulho! Você não vai parar de falar até a gente fazer isso, né, morango? Eu não vou! Tá bom! Vamos fazer uma festa! Eu não vou falar até a minha hora! Parabéns pra mim, é... Tudo bem, frutinha aniversariante? Eu espero que esteja animada. Eu estou. Eu tenho que admitir, eu sei que era bastante coisa e eu não sabia se vocês iam conseguir mesmo fazer todas as coisas que eu pedi. Quando você diz todas as coisas... Eu quero dizer tudo o que eu sonhei. Certo, mas a gente pode ter esquecido uma coisinha ou duas coisinhas ou... Ou tudo? Não, está perfeito. O quê? Eu não acredito que vocês fizeram tudo isso. É... Olha... Então, a gente... Não é? Eles não paravam de falar pra todo mundo na fábrica de frutas como esse aniversário era importante pra você. Eles queriam que você tivesse o melhor dia de todos. Foi o que a gente falou. Sou o melhor pra você, amiga. O Brad e a Azedinha não tiveram nada a ver com a festa. Por que tá deixando ficarem com o crédito? Porque vai fazer a Caixinha se sentir bem. Como eu me senti quando as minhas amigas estavam dispostas a me ajudar a bolar essa festa mesmo que elas não quisessem. É tão bom quando você sabe que tem frutinhas que sempre vão estar lá pra você. Não importa o que aconteça. Hum... Lima majestosa! Se livra dessa bebida comum e prova isso. A limonada com flor de sabugueiro da Casca Rica. O melhor carrinho de bebidas na fábrica de frutas. De nada! É... O que é que foi isso? O Brad e o Pudim tem agido estranho a semana toda. Experimenta esses elásticos. Eles são menos... Bregas que os seus. De nada! Aqui. A história dos... Pesos de porta? Isso! Você curte livros. De nada! Você precisa de uma armação melhor. Brad, meus óculos têm um grau bem alto! Ah! De nada! Acho que ele tá tentando ser legal. Isso é ainda mais assustador. Vou investigar isso a fundo. Brad? Você tá sendo legal com a Lima. De um jeito estranho e snob. Por quê? O que quer dizer? Olha, eu sei que você e as outras frutas mais não gostam de mim. Frutas mais? É sério, é? Olha, eu sou um grande fã da Lima Limão. Ela é a única outra fruta por aqui com algum estilo. É lógico, né? Já que o pai dela é Chifão Macio, o maior design de toda a grande maçã. Você sabia disso, né? É claro que eu sabia. É? Eu não sabia disso. Ele acabou de lançar a edição limitada do colete Chifão Macio perfeito para todas as estações. Mas eu tenho os melhores contatos da cidade, mas eu ainda não consegui um. Não. 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 Sim. Não. Então, tá usando uma frutinha gentil e inteligente como a Lima para conseguir uma roupa? Não. Eu fiz umas coisas legais para a Lima. Uma fruta da qual eu poderia ser amigo para ela ser legal e conseguir um colete para mim. Você deu uma limonada de um carrinho diferente para ela. Um livro que ela não vai ler, óculos que ela não pode usar e ainda ofendeu os elásticos dela. Por acaso você viu aqueles elásticos? Talvez a Lima te ajude se você for honesto. Até parece. Então eu tenho que falar para alguém que mal me conhece que eu quero um colete que o pai dela fez. Por que ela me ajudaria, hein? Porque é assim que amizades funcionam. Se quiser mesmo se tornar um amigo da Lima, então tente ser amigo dela. Confie em mim, eu sou muito boa com amizades. Oi, Lima. Então, que bebida você recomenda? Tem certeza que não quer beber a da Casca Rica? Desculpa por aquilo. E sobre o livro? Obrigada. Escuta. Não acabei. Se você quiser os óculos, eu posso até colocar o seu grau louco nele, sem problema. Ah, isso é muito... Ainda não acabei. O seu cabelo é lindo e os novos elásticos iam destacá-lo ainda mais. Mas os seus não são bregas. Ah, nossa, eu... Tô acabando. Eu fiz tudo aquilo para você me ajudar a conseguir o novo colete do seu pai. Mas eu também sou um grande fã seu. Você é tão... autêntica. Então por que você é sempre tão... você? Eu não fui sempre um criador de tendências. Eu costumava ser tímido e meio desajeitado. E às vezes é mais fácil tirar sarro de outras frutas antes que elas façam isso com você. Mas uma fruta me falou que eu devia tentar ser honesto. Então, eu não ligo o precolete, mas eu queria conhecer você melhor. Olha pra trás. Minha nossa! Você está bem? Você... você é... Bread Pudim, esse é o meu pai. Pai, Bread Pudim. Oh, então isso é seu. Ah, ai, minha paçoca. Mas por quê? Talvez eu tenha escutado a sua conversa com a Moranguinho. Eu também quero te conhecer melhor. É engraçado quando não é esnobe. Mas agora você tem um colete pra provar. Querido, ele está ao contrário. Eu só podia. Eu te disse que era boa com amizades. Ah, uma autêntica torta do interior. Eu adorei. As coisas estão fantásticas na fábrica de frutas. Parece que todo mundo adora a minha cozinha autêntica do interior. Oi, eu pego super fumada. Oh, olhem pra mim. Eu sou uma frutinha simples do interior. Eu faço doces simples pra gente simples. E uso tudo combinando. O que foi? Ela usa. Eu não ligo pra como ela se veste. Ela tá roubando todos os meus clientes. Temos que mostrar pra essa abóbora do interior como as coisas funcionam em Maçanópolis. Oi. Oi. Somos suas vizinhas. Sou caixinho de framboesa. Meu food truck é aquele. Ah, e essa é a azedinha. Aquele é seu food truck? Pelo chiclete. Que coisa linda. Nossa. Não é nada comparado a essa coisa que você tem aqui. Você é a maior novidade do pedaço. Obrigada. Então, o que posso fazer por você, amiga nova de food truck? Uma torta de morango? Estruda de morango? Pano morangô? Esse é novo. A gente quer tudo o que tiver sobrado. Querem tudo? Vendi tudo. Quem vendeu? Eu. Eu vendi. Tá legal. Eu espero que essa coisa toda de garota de cidadezinha do interior não canse logo. Como assim? Aqui é Maçanópolis. Temos que manter as novidades. Ou os clientes vão embora. A coisa de fruta do interior é fofa hoje. Mas se começar a mofar... Tchauzinho, fruta. Morango! O que foi? É que eu vendi todos os doces. Isso é incrível! Incrível hoje. Amanhã? Tchauzinho, fruta. Vão cansar do meu jeito do interior. As frutas vão cansar dos meus doces. O universo a trouxe aqui por uma razão. Por que tá pensando isso? Mistério desvendado. Olhem! Já ouviu falar. Eu acho que ele soube. Venham todos até o Framboesa Suprema. E comprem doces autênticos do interior. Erra! Ah, não! Elas não fizeram isso! Vamos, morango! Vamos resolver isso! Caixinha de Framboesa, o que você fez? O quê? As pessoas gostam mais dos meus doces autênticos do que dos dela. Seus doces? Os doces são meus! Você comprou e roubou toda a minha... A minha vibe! Como ouça! Todos os seus doces são de morango. Os meus são de morango e de Framboesa e tem um laço! Viu? Qualquer um faz doces do interior e as pessoas já decidiram. Olá, moranguinho! Você é do interior! Isso é autêntico? É... Bom, a fruta que fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Talvez tenha pesado um pouco na Framboesa. Se vocês gostam de misturar sabores, que tal eu fazer o meu autêntico bolo de café de tutti-frutti pra dar a vocês da cidade um verdadeiro doce? Framboesa me fez sentir que ser eu mesma não era o bastante. Mas depois ela tentou roubar tudo o que me faz ser eu. Pode tentar vender meus doces como sendo seus, mas só tem uma confeiteira de Belleville em Maçanópolis. e ela não vai a lugar algum. Tchauzinho, fruta! Eu vou esmagar essa frutinha! Aí, me dá um guardanapo! Tá legal. Vou por isso bem aqui. É, tá bom? Ou aqui? Ai, eu não sei! Como tá se adaptando na fábrica de frutas? Ainda tá nervosa? Nervosa? Eu? Não, não. Por que? Por que tá perguntando isso? Você mudou essas tigelas de lugar dez vezes e só cheguei a um minuto. Ai! Ai! Nervosismo pré-confeitaria de família. Felizmente, eu sabia do que ela precisava. Aqui. Isso deve ajudar. Um presente! Uh, tia Praline, não precisa me dar uma... Uma colher empoeirada e velha. Ah! Obrigada. Isso é... Que confeiteira não precisa de uma colher a mais? Hum? Ninguém. Ninguém tem uma colher como essa aqui. Ela foi passada na nossa família de confeiteiro pra confeiteiro, de fruta pra fruta. Ela é especial. Dá sorte. E vai ser seu utensílio mais valioso. Assim que se acostumar com ela. Ha! Me acostumar com ela? É uma colher! Me ensina sua arte. Vamos começar. Tá legal. Tá legal. Ai! Isso! Ah! 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 Ah, tá bom, tá bom Eu sou uma mestra da colher Você tá pronta? Tá legal, então, sério mesmo Eu pensei que a colher fosse meio esquisita no início Mas segurá-la me faz sentir que gerações de confeiteiros me ajudam enquanto eu aço Dá uma olhada A colher sem dúvida me fez melhorar É, eu ouço eles agora A família tá muito orgulhosa de você E agora que eu aprendi a arte da colher Sinto que consigo resolver qualquer coisa que a fábrica de frutas me mandar Ah, aprendeu? Ah, que coisa mais fofa Ah, qual é? Olha o que mais poderia acontecer Me ensina a... É o bastante pra um dia, jovem fruta É preciso uma vida toda pra aprender a arte da colher Ah, que coisa mais fofa Ah, tá bom, tá bom É o bastante pra aprender a arte da colher